A Nigéria, dois ataques disparados levados a cabo por mulheres bombistas suicidas, mataram pelo menos 23 pessoas e feriram 21 a outras este fim de semana. Egito, a tribunal e libra 26 homens acusados de depravação após a sua detenção numa casa de banhos no Cairo por suspeita atividade homossexual. Sudão, a presidenta Omar Al-Bashir lança a candidatura à sua reeleição. Etiópia, incêndio destrói o mais antigo hotel da Addis Abeba e um dos mais populares clubes de jazz da cidade. Gabão, a associação das mulheres gordinhas luta contra o estereotipo da mulher magra que está associada às supermodelos ocidentais. Legenda Adriana Zanotto